Fala galera, aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar a respeito por que sentimos sono quando estamos estudando. Isso mesmo, às vezes você tem se perguntado por que você sente tanto sono quando você senta para estudar. Então, é a respeito disso que nós vamos falar hoje, porque é um tema que tem incomodado muito dos nossos irmãos PCD, que estão debruçados aí em cima dos estudos para fazer o concurso da Caixa. Então, não saia daí, fiquem com a gente. Nós vamos pontuar algumas coisas que podem vir a melhorar o seu rendimento nessa reta final de preparação para o concurso da Caixa. Se liga aí, vem com a gente. Então galera, como a gente estava dizendo, o sono tem incomodado muito dos nossos amigos. E a gente fica se perguntando, então, por que a gente sente tanto sono quando a gente senta para estudar? Dá aquela preguiça, aquela moleza, aquela sonolência toda. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Segundo alguns especialistas, a gente foi pesquisar a respeito, ele diz que o seguinte, a sonolência durante os estudos é absolutamente normal. Óbvio que dentro de um determinado nível. Afinal, o nosso cérebro reduz a atividade, porque ele fica mais lento e muito concentrado naquele momento que estamos estudando, especificamente um determinado assunto, às vezes exercitando. Então, a gente fica muito parado, quase que meio que paralisado, concentrado, estudando aquela matéria para que tenhamos um resultado de aprendizado melhor. Então, nós vamos buscar entender, para que nós possamos passar para vocês o que eu estou utilizando aqui também, que para mim serviu bastante. Eu confesso que melhorou bastante o nosso desempenho aqui. Então, se liga aí no primeiro ponto. Então, como eu estava falando, o que fazer, então, para a gente driblar esse sono na hora que estamos estudando? Bem, primeiramente, manter a mente e o corpo mais ativo durante as tarefas acadêmicas não é um processo fácil. Mas existem algumas ações que a gente pode colocar em prática mais facilmente e ter bons resultados. E, com isso, a gente discutiu entre a gente aqui, no decorrer do estudo, para o conteúdo, para o canal. E a gente chegou a algumas conclusões, através de alguns estudos que nós lemos aqui. E vamos dividir isso aí com vocês. Então, vamos lá. Segundo o autor do texto do livro que a gente estava lendo aqui, o despertar do sono, existe alguma forma de se driblar esse momento onde o corpo fica extremamente jogado em cima e dá para a gente ver algumas delas. A principal dela, essa eu adotei para mim aqui e eu tenho certeza que se você adotar para você, é top. Essa não tem como errar. Beber água durante os estudos. Exatamente. Beber água no período que você está estudando, dá uma parada, bebe uma água. Por quê? O nosso corpo, ele precisa se manter hidratado para que tudo funcione adequadamente, né? E quando a gente pensa no cérebro, não é diferente, entendeu? O mesmo que pareça uma quantidade adequada de água para manter-se ativo, focado e motivado, isso contribui muito para o nosso cérebro, tá? Eu não imaginava que beber uma água durante o período de estudar fosse fazer tanta diferença nisso aí. Por quê? Porque o ato de beber água faz com que o nosso corpo ele fique mais acordado, né? Obviamente, esse acordado não é um acordado, né? Ele deixa o nosso corpo com menos sonolência, tá? Porque a água, ela pode ainda manter a saúde dos organismos, mas ela trabalha como uma desidratação. Se você não beber, né? Porque a própria desidratação, se você não tiver, ela causa o cansaço, o sono, a fadiga, a disposição. Então, a gente percebeu que ao ingerirmos água durante o processo de estudo, a gente reidrata todo o nosso corpo, incluindo as funções do cérebro, e isso tira o cansaço dos olhos, aquela fadiga, aquele desânimo, aquela sonolência, aquele cabisbaixo, te deixa mais disposto. Então, primeiro ponto, beber água durante o que você estiver estudando. Cara, o resultado foi maravilhoso. Eu estou, sim, muito feliz com o resultado. Mas vamos lá, tem mais uma dica aí. A segunda dica é que você faça umas pausas durante o período que você está estudando. Para quê? Para espalhecer as ideias, né? A gente fica muito concentrado, principalmente nós estamos estudando cálculos, matemática financeira, nós estamos estudando sobre atendimento bancário, sobre conhecimentos bancários. São matérias que exigem muita reflexão, existe muita memorização, né? Então, você dar essa pausa durante os seus estudos é fundamental porque o nosso cérebro não é uma máquina que simplesmente pode ficar horas e horas e horas focado, estudando e focado e estudando. Não, o nosso cérebro, ele é uma máquina nossa, mas ele também precisa de ter uns intervalos para que você possa dar um tempo, digamos assim, para que a nossa cuca possa voltar e a trabalhar num ritmo mais interessante, principalmente na questão da concentração. Legal? Então, beber água e fazer umas pausas a cada um período de tempo também contribui bastante para espantar esse soninho na hora dos estudos. Mas tem mais dicas, se liga aí. O bom seria se a gente conseguisse estudar no período do dia. A luz do dia faz muito bem para o nosso organismo. Mas não é a nossa realidade, principalmente não é a minha, e eu creio que não é a maioria dos nossos. A gente tem a necessidade de estudar num período depois do trabalho, sempre num período mais noturno. Então, a gente vai colocar, por exemplo, o nosso relógio biológico, ele precisa da luz do dia para ele se manter mais ativo. Bem visto que quando está no escuro, a gente tem de ter o sono. Então, o que nós sugerimos? Se você, como nós aqui, tem a necessidade de estudar no período noturno, que esse ambiente seja extremamente bem iluminado. se você tem a luz de teto, se você tiver uma luz lateral, se você tiver um abajur sobre os livros, isso vai ajudar bastante, muito mesmo o seu cérebro a entender que o período do dia, então ele fica bem mais ativo. Então, você aliar tudo isso aí, dando as pausas necessárias, e tomando a sua água para se manter hidratado, o ambiente bem iluminado vai fazer toda a diferença. Não é isso que a gente está colocando aqui, não é historinha, não. A gente teve busca de estudos aqui, e isso fez muita diferença. Quem estudava com menos iluminação e aqueles com mais iluminação tende a ter menos o cansaço e menos o sono, porque o teu cérebro trabalha como se estivesse entendendo ser a luz do dia, então ele fica bem mais ativo. E finalizando aqui, a gente tem mais uma dica que foi fundamental também para a gente dar uma melhorada aqui. Então, o ambiente de estudo seria fundamental você preparar esse ambiente e se preparar também para esse ambiente. De preferência que você fique mais só, isso às vezes em casa é difícil, é criança, um chama, outro, mas se você tiver um ambiente que você possa ter boa luminosidade ele ali, mas que ele tivesse preparado para que você possa ali estudar de fato, que fatores externos não chame sua atenção, não desvie a sua atenção, não atrapalhe a sua concentração, então, é de fundamental importância você ter um ambiente mais satisfatório e de preferência, como a gente já disse, bem iluminado, bem arejado, e que você possa tirar todo o proveito desse local para o resultado ser bem diferente. E, por último aqui, a dica dela foi que naquele momento da pausa que nós já falamos no segundo ponto que a gente colocou para o seu cérebro se reencontrar, se reativar de novo, seria interessante você levantar, você dar uma caminhada, seja ir ao banheiro, seja buscar uma água, então, que você se movimente para que a circulação do seu organismo também aproveite tudo aquilo que você, nos outros pontos, você colocou, ou seja, você está bem hidratado, você está em um ambiente bem acomodado, você está em um ambiente com a iluminação perfeita para você estudar legal e você tem ali a sua água para estar hidratando, então, seria de fundamental importância que naquele intervalo que você vai dar aquela paradinha para se recompor, para renovar as energias, dar um tempo para o seu cérebro, você possa dar aquela caminhada, levanta, aquela ajeitada no corpo, porque a nossa carga horária, aqui, por exemplo, tem sido algo entre duas e três horas de estudo diários aqui, eu tenho feito isso para incentivar a minha esposa, que também vai fazer a prova, porém, ela tem toda aquela carga dela de cuidar da casa, de cuidar da gente, de botar a criança para a escola, e então, a gente precisa também parar para estudar, então, a gente estipulou esse horário todo para estudo, então, a gente tem adotado essas práticas, a gente está colocando para vocês aqui, nos favoreceu muito, a gente pôde diminuir a carga de estudo, porque aumentou a nossa concentração, aumentou o rendimento do momento dedicado aos estudos, tá bom? Galera, eu agradeço a vocês que ficaram com a gente até aqui, que estão aí se empenhando extremamente, alguns, infelizmente, devido às situações de trabalho, de trânsito, de tráfego, não têm tido a oportunidade de dedicar o tanto quanto que iria, mas eu digo para você, desanimar jamais, difícil, tudo na nossa vida, tudo para uma pessoa com deficiência, sempre foi mais difícil, tá? Por vários fatores, tá? Mas, deixar a peteca cair não faz parte, né? Do pensamento de uma pessoa com deficiência, porque nós, além de pensarmos no que temos que fazer, nós temos que pensar muito além daqueles que vão receber aquilo que a gente faz, porque muitas das vezes a gente não é muito compreendido, não é muito receptivo tudo aquilo que a gente faz, mas é o momento de você traçar para você, mudar a sua história, fazer a sua história melhor, vai valer o sacrifício de horas de estudo, tá? Mesmo que aqui a gente não venha atingir o objetivo, porque nós vamos, a competitividade, apesar de a gente não ter o número oficial, mas a gente está na capital e o volume de pessoas inscritas sempre é muito maior do que em cidades menores, então a gente está preparado aqui para uma competitividade bem alta, mas nós vamos de cabeça erguida, vamos para cima, pensando sim dentro da caixa. É, mudar um pouco esse slogan deles que todo mundo tem que pensar fora da caixinha, ao contrário, nós pensamos dentro da caixa, isso aí, hashtag pense dentro da caixa que você vai atingir o seu objetivo. Galera, muito obrigado vocês aí, bons estudos, nada de desânimo, bola para frente, vamos beber água, vamos nos mexer, vamos ter uma boa iluminação, vamos ter bons estudos e bora para frente e até o próximo vídeo.